Bom, vamos lá chat. Tá tudo certinho pra vocês? Tá né? Se não me engano eu tinha acabado de dormir. O menino aqui da balada que me chamou. É pra cá? É. Que me chamou. Eu fui atacado na igreja. E agora eu tenho uma missão que eu preciso encontrar livros. Ah, sim. Sim. Vou comer uma pizza antes do trabalho. Cator não. Vou tomar um refri antes do trabalho. Um refri. Pronto. Vou tomar um refri. O produto está acabando. Sacos de lixo. E insetos. Eles procuram inseticida. Ah, não é alguns insetos. É vários insetos. Vou largar as coisas aqui. Tem um produto. Cadê o produto? Eu já peguei, né? Eu vou na... Ah, o cara aqui vai roubar. Tá. A gente vai na quinta-feira, ô Kyle. Quinta-feira jogar o... Watch Less Trials. Maluco aqui. Fé essa porra. Peraí, tá mais escuro, não tá? Eu tinha aumentado o brilho da última vez. Achei mais escuro. A gente vai jogar na quinta, no horário da live. Bom, fiz todos. Esses berros. Tem uns berros de fundo, mano. Cafezinho. Boa noite, senhor. Bom, consegue isso. Precisa ir pra casa rápido. Carregue isso. Procação é tudo, né, moço? Uma boa noite pro senhor também, viu? O cara tá aqui. Aí, cuzão. Vamos trabalhar no supermercado, eu acho. Você está bêbado? Sabe, tem uma coisa que eu não te contei. Fátima trabalhava no cargo antes. Ela, bom, digamos que ela sumiu. Fátima. Tinha que manter tudo em segredo assim. Não ligariam pra supermercado ou sumir. Não queria prejudicar o negócio. Eu deveria ter me contato antes. Sinto muito, eu não tive escolha. Não posso deixar... Deixar de me sentir mal por Fátima. Espero que ela esteja bem. Ó, ladrão, 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 ladrão. Não, não é. Desculpa, Zuckenberg, eu te joguei mal. Vamos ver que o cara tava com uma cesta. Mas qualquer coisa, o cara, se for dar ruim pra você, a gente joga semana que vem também, pô. É igual você falou, tipo, não é uma história contínua. São fases, né? Ah, isso é ladrão. Ladrão. Vai embora. Morena sorrateira. Que isso, gente? Boa noite, senhor. Tudo bom? Deixa amargada, daí eu consegui, sim. Mas mesmo se eu não consegui, esse jogo, essa, esse jogo, semana que vem, fechou? Ei, hum, desculpe. Você pode vir no parque depois do trabalho? Preciso dizer uma coisa importante. Ok. O que é que eu vou no parque? Coitado, ele é tímido. O negócio de você, mô, aí. Fala, moço. Desculpa achar que você é ladrão, viu? Meu, e aquele jogo lá que eu mandei pra vocês pra gente jogar em live, só que, cara... Quando eu fui jogar, eles tiraram do ar. Muita sacanagem, velho. No caso, eu tava amando o joguinho. Seu bêbado, fingiram que eu tô trabalhando, hein? Bêbado. Nossa, eu também. Tem, tem data. Exato, exatamente. Os caras lançaram o jogo, fizeram a propaganda, ela divulgou. O pessoal gostou, baixou pra jogar. Não tem data. É igual os jogos que eu recebo também. Aliás, amanhã, gente. Amanhã eu pretendo trazer um jogão pra live, viu? O jogão que eu recebi. Caralho, isso, mano. Demoro tudo isso pra pegar um lime, um lame e uma torcida, mano. E hoje uma torcida, nem senhor fale. Amanhã é um jogão. Quer ver? Quer ver? Não é de terror. É um baita jogo. Vou pegar o nome pra vocês. Invincible. De Invincible. O nome do jogo. Se não travar o meu PC também seria ótimo. Tá frio, tá mesmo, senhor? Tá frio, tá mesmo, senhor? Ladrão, 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 ladrão. Vaza. Invincible. Ele é... Pelo que eu entendi, ele é de um, tipo, exploração espacial, assim, sabe? É no espaço. E... Opa. Já deu o pagamento do cara, eu aqui. Jogando maluco. Tipo, você vai investigando, daí você encontra uns crânios de umas tripulação antiga. Eu não entendi bem direito, mas é tipo tripulação no... Isso aqui é no espaço, é de ficção científica. Mas é um jogão, eu não esperava receber ele. Na verdade, eu queria, né? Eu fiz o pedido e tal. Os caras me mandaram. Eu achei top. Lançou ontem dia... Não, ontem. Hoje... Não, anteontem. Dia 6 foi anteontem, né? Lançou anteontem. Fechou? Fechou. Fechou aqui. Pegamos as minhas coisas, né? E aí, mano? E aí? E aí? Descobri alguma coisa? O que você está fazendo aqui? Não posso estar aqui? Desculpe se eu te assustei. Esse pecado... Como passou da meia-noite, foi um tio até então. É isso. Gostei da descrição, vou pesquisar aqui. Peraí. Deixa eu apertar um pausa. Eu vou mostrar o trailer pra vocês. Peraí. Esse é o jogo que eu ganho. Eu acredito no mundo. que não quero mais. Não quero mais. Eu não vou lutar mais. Tudo bem, galera. Tenha tudo certo. Você fez tudo que puder. Mas mesmo isso não foi suficiente. O que a gente recebeu aí pra jogar amanhã. Eu achei interessante, pô. Exato, parece muito bom. Da manhã a gente vai jogar eles. Já que passou pra quarta-feira. Tomara que você não chegue. Então... Esse é meu maior medo, sabe? Um jogo muito parado, assim. É... Eu... Eu gosto de jogar assim, tá ligado? Só que, por exemplo, quando eu comprei No Man's Sky, é que eles atualizaram e tudo mais e tal. Mas a primeira vez que eu comprei No Man's Sky... Só lembrar me dá. Dava um sono, assim. Absurdo. Absurdo. Nem eu tenho muito claro. Ah, ele falou que tinha muita informação, né? Que o super-arcado era muito bom. Nem eu tenho muito claro, mas cuidado. O super-arcado é definitivamente estranho. Desculpa pelo inconveniente. Valeu. Bom, a gente tem que ir no parque. Opa! 10 conto. E além disso... A gente tem que achar um livro. E esse Cyberpunk acho que foram as maiores decepções da história dos videogames. Pelo menos da era recente. Cara, eu acredito que sim, Carl. Quando você trabalha no super-arcado, quantos eles estão te pagando? R$8 por dia é muito dinheiro. Vocês estavam me oferecendo R$15 como injetário de mecânica. Que estranho. Bem estranho. Cuidado com esse negócio aí. Não tem muita gente que passa R$50 por dia hoje. É realmente. Eu trabalhei por R$8 ao dia. Então, sim. Então, tipo... Caralho, eu tirotei. Eu tirotei. O Cyberpunk... Cara, eu lembro eu jogando Cyberpunk. Eu tava fazendo uma missão aí. Deu um bug absurdo e eu me ferrei na missão assim. Peraí. Tá cara estranho, mano. Eu lembro um também. É que ele não tomou a proporção como esses dois. Ele lembra um chamado Tiff. De Playstation 4. Logo quando ele lançou o Play 4. Eu lembro que eu comprei ele. Falei. Caralho. Meio que um simulador do Tiff. Hoje a gente tem o Tiff Simulator, né? Nossa. Que jogo horroroso. Que jogo horroroso. Exato. Pior que cordatina. Tem que vencer nada da vida real. O que eu quero dizer? Eu quero encontrar Fátima. Ela vai ser conquistada por uma organização criminosa do Terminal 81. Será ótimo encontrá-la. O que você está pensando? Acho que eu sei onde aqueles criminosos. Acho que sei onde Fátima pode estar. Então a gente vou lá enfrentá-los. Vou salvar Fátima. É muito perigoso. Você não pode fazer isso. Eu sei. Eu sei. Se eu for eu morro. Eu ganhei o troféu. Lembro que tem um. De deuses. Que foi um lançamento do PS5. Foi decepção também. Queria tanto julgar ele. Deuses. Eita. Peraí. Não lembro desse, cara. Ah. Dei se enterrar. Não dei desconto aqui. Godfall. Sim, sim. Fora Lula. É... Sim, sim, sim. Teve esse. Deus me conceda esses últimos dois dias. Paz e prosperidade para o Brasil. Não achei que a utilidade agora... Não achei a utilidade para pá no meu game. Cara, eu tô tentando achar os livros. Será que isso é um livro? Nossa, gente. Eu tô achando... Galera, eu gosto de perder dinheiro aqui, né? China abre jogos com festa mesmo. Caralho. Ah, só falar, ó. Deixa eu ver... Minha comida tá... Ainda tá bem. Boa noite, jovem. A inflação é um alto custo de vida. Eu diria que o crime tem um papel importante. Não vale a pena fazer esforço para alguém depois para te matar e roubar. Quinta-feira. Quinta-feira. Podre. Nossa, eu já tô com coisa vangareia. Tá bem, mano? Tá bem, mano? Quinta-feira. Quinta-feira. Boa noite, amor. Quinta-feira, você sabe. Quinta-feira. Amém. Corte-feira. Amém. Gógalha. Quinta-feira. Pera aí, deixa eu comer alguma coisa E aí depois eu vejo Essas paradas na polícia Era ele que tava dando tiro aí Ai, pera aí Abalado Você sabe bem de tiro Que isso? Coito, que isso? Fantástico, muito obrigado Aqui está aí com o piso de nada, senhor É... Ah, comer Cara, eu lembro que o bagulho chinês aqui foi top Nossa, senhor Boa noite Sim Hum, cara Ome Bulgog coreano Bulgog é bom demais Nossa Hum Bom Gente, eu não... O que eu ia fazer? Procurar mais livros? Eu tô com muito item na mão, cara Quantos livros são? Eu entreguei pra ele, acho que... Dois Dois Acho que foi... Acho que foi dois livros Olha só São três É nada Acabei de achar Então é isso Achei um livro enterrado, mano Sou do suporte da guerra É... É verdade Tem na igreja Verdade, caixa Eu tinha me esquecido daquele buraco Verdade, verdade Verdade Tem um buraco lá da igreja Vamos ver se eu consigo entrar É... Acho que é aqui, ó Ô, caixa Como que foi o jogo hoje? Eu queria ter assistido, pô O som de Nunu Ah lá Mas não dá Fechadão Opa Parece ser muito bom o jogo Isso Irmão Eu estava conversando do outro lado da cidade Com os pais daquela menina Aí eles funcionaram no supermercado Realmente, como você disse Se ela também foi sequestrada Então Ela é mais uma da lista Até agora temos Temos Já contei Nove meninas Como desaparecidas, né Também há uma argentina por aí Perguntando Há uma argentina por aí Perguntando Uma argentina Chamada Matilde Mas não sabemos Se ela foi sequestrada Guarde tudo isso Mas não poste nada ainda Vamos esperar Até estarmos mais longe Desse lixão Para escrever um bom relatório A propósito Eu estava perguntando Sobre o homem Que vocês descreveram Para eu Uma empresária asiática Que fala inglês Mas não tive sorte Tenho certeza De que é a descrição correta Ué, como sai Isso aqui Empresária asiática Que fala inglês É perfeito Eu imagino Eu vi uma parte Que tinha um Um lobo Enorme Correndo atrás de você E me lembrou muito Os crash De antigamente Sabe Das fases de corrida Como essa pizzinha Abriu isso aqui Não tinha isso aqui Não tinha isso aqui Ou tinha Ó dogão Cachorros neguinho Esse jogo É meio Ó senhor Não é um hot dog Era um cachorro quente Dois reais Caralho Vem caprichado O cachorro quente Em família Maravilhoso Dá pra vir pra cá Não dá Pelo supermercado Chate nem Enferrando Eu ia fazer O que Eu não tô fazendo Com ela aqui Não dá No meio da rua De uma cidade Que é atida Alguma perigosa Olá Olha só O pesqueiro Olha Olá É Olha Olha só Aquelas garrafas Uns bêbados Chegaram um pouco E deixaram o parque Em uma bagunça Posso ajudar Sério Agradecer É muito Olha quando a gente Vai coletar Todas as garrafas Era folgado Mano Uma Vidro é Vermelho Né Duas Três Quatro Quatro Até uma Na sua Frente Você fica De braços Cruzados Esperando Que eu Faça Isso Não é Muito Vagabundo A gente A gente vai Pro Área Alguma Aqui Com ferindinha Ela Sempre tem Sabia Sabia Aqui Pras de uma Família Moço Eu não sei Se você Sabe Mas tem Uma garrafa Aqui Do seu Lado Senhora Não pode Pescar Não pode Nada Não pode O Daniel aqui, maluco Acabou a luz? Não Mano, Daniel queria enfrentar os malucos sozinhos Por que você não vai na polícia Se você sabe onde eles estão, mano? Né? Tanto que a polícia não vai fazer nada Conheço, conheço Chat, eu acho que foi tudo, hein? Eu acho que foram todas Todas as garrafinhas Opa, muito obrigado Tamo junto, tamo junto, meu senhor Olha quando o Daniel Ué Eu já falei com ele, não falei? Eu impediu o crime? Obrigado por ouvi-lo, Lorena Dá pra ir no brinquedinho aqui? Não dá O cara que me xingou Filé de bizarro Eu ia ver a polícia, né? Vamos ler na polícia Ainda tem, ainda tem Boa noite Boa noite, senhores Vim buscar documentação, passaporte, tipo procedimento, só durante o dia Volte amanhã Você sabe alguma coisa sobre o desaparecimento? Você é aparente de alguém que desapareceu? Sim Caso a nossa investigação chegue a uma conclusão Logo, portanto, você será avisado que o telefone é guarda-filha da puta Pensei em meter um migué Olá, senhor Tudo bom? Aqui, ó Tem mais livro aqui, porra Hoje vai ser uma noite fria e longa Não acho? Como está indo a investigação de desaparecimento Não há mais nada a fazer Bem, eu deveria falar com vocês sobre isso Mas as investigações estão progredindo muito lentamente, infelizmente Porque elas estão se movendo devagar Qual é o problema? É lamentável Porque elas estão se movendo devagar Não podemos investigar essa autorização dos nossos superiores Os nossos superiores dão prioridade aos outros casos Como se não quisesse que investigamos eles ao aparecimento Hum Pessoal, eu só vou dar uma checada aqui Não vou nem brincadeira, viu? Eu deveria tocar nessas coisas Mano, toca, tia Toca Será que eu vou preso? Você vai ficar importunando os caras aqui? Bebeu uma água Já levei cerveja pra um presídio Ei, mano, tá falando com quem? Por favor, peça algum Peça algum respeito Estamos fazendo tudo no nosso caso Seja paciente Senhorita, muito cuidadoso Quando você interage com os presos Não tem nenhum objeto Pode deixar Olha quem está preso? Se não é a racista vagabunda? Me tirem daqui, seus bastardos Isso é brutalidade, policial Eu sou uma mulher Vocês não podem fazer isso comigo Tá preso, né? Racistinha de merda Eu estava quente Tomei um banho no lago do parque E aquelas malhas policiais imprimiram Ah, então alguém desrespeitou aquilo Ei, menina No momento só atendemos os emergidos Você vai buscar alguma informação? Você tem muitos problemas por causa dos que faltam? E obter informações Novamente Quando novas informações forem encontradas sobre seus parentes aparecidos Você terá avisado alguma ligação Até lá Por que estão demorando tanto? Todas as ligações policiais demoram É normal Tudo o que podem fazer É esperar oferecer novas provas Ou informações Eu não falei com você, né? Desculpe, me senta no último momento Não tem nenhum civil Apenas do meu jeito Tava alguma coisa de dar parecimento Não posso falar nada sobre isso Desculpe, preciso de mais alguma coisa Eles não estão sobre o que São essas perguntas Seja jornalista Se eu terminar, você pode sair Nossa Vou ter que sair Boa live Obrigado, Caio Beijão Boa noite Bom descanso, viu? Obrigado Só a sua companhia Eu acho que é isso, né? Eu já falei com o Daniel Tem algum livro aqui? Eu acho que não cheguei a olhar O cara estranhaço aqui Tem Tô esperando pros meus pais Eles irão pro curso Cara, vou ter que vir Meu, eu tô com muito equipamento, né? Peraí, peraí Nossa, pior que é longe pra caralho Podia ter uma mochilinha, né? Qual que é isso? Adam Smith Gente, a riqueza das nações Vamos voltar lá Quanto que eu tenho de energia? Tô quase, tô quase Tô quase no índice Vamos dizer aqui Meti um... O GOG E um cachorro quente, hein? Que é sono mesmo, então Fora, fascismo Na porra E mano, vai pro exército? Você não tem medo de andar por aqui sozinha a essas horas? Pergunta ali a mesma coisa Não, eu não tenho medo Eu estava no exército Eu posso bater em qualquer palhaço maluco Mas você não parece morrer De estar no exército Não, não foi no exército Não importa Eu posso me defender Bem, mesmo que você não acredite em você Mesmo que eu não acredite em você Eu sou uma defensora dos direitos das mulheres Então, se essa for sua decisão Boa sorte Ok Cheguei a ver aqui Ah, é o outro lado lá Não confunda aquilo com um livro, velho Fantástico Cara, tem mais livro, família Então acho que eu vou ter que pegar no outro dia, gente Eu não sei onde estão os livros Será que tem livro na balada? Aqui eu já vi, né Cara, eu vou ter que pegar uma Um dogão, um dogão, um dogão Onde está o dogão? O dogão foi muito esquema, mano Vou pegar um dogão Eu vou na balada ver se eu... Boa noite, querida Posso fazer algo pra você? Achou o kit Comer um dogão aqui Obrigado, viu, senhor Aí a gente vai pra balada A balada, ela fica ali Não precisa ligar pra ninguém Discença, viu? Só checar numa coisa aqui, família Nossa, moça Molto triste na balada, né? Discença, viu, senhor Aqui tá um maluco lá, né? Olha lá Pena que não há ninguém fazendo carne assada Minha amor, você demorou muito O que você sabe? Pare com piadas Digo, você sabe O que você sabe sobre o desaparecimento? Ele é um empresário estrangeiro Ele manda sequestrar meninas Para levá-las para países asiáticos Onde são prostituídas Quem é esse empresário? Espera, tem mais Eu sei onde guarda as mulheres sequestradas Estou organizando uma expedição Para aquele prédio com amigos Venha comigo, não Tá maluco? Ah, vamos Eu sou o cara mais legal e legal desse bairro Bom, se mudar de bilhões, por aqui Pegou ozinho ontem, né, chat? Sabia que ia achar alguma coisa? Um bagulho, chat? Não, não é demais Será que se eu meter um cavar aqui não vai? Bom, não encontrei nada aqui Eu vou tentar mais uma vez Dar fio de dança Ei, novato Sou o melhor dançado Desculpa, estou procurando alguém Para me vencer Quem tentar? Enquanto eu estava com sono Vamos tentar agora Preparando Até aqui, ó Manda bala Manda bala Ah, eu já errei, cara Ah, eu já errei Ah, eu já errei Ah, eu já errei Hum Hum Mas acho que peguei o tempo, chat Ah, eu já errei Ah, eu já errei Tchau Se inscreva. 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 E agora o resto que é lazer. Olha só. Porra, chat. Deixa eu salvar isso aqui. Casinha já tá show, família. Olha só. Olha só. Essa cena aqui. E aí, tá. E aí, tá. Ah, essa aqui é a do carro, né? Cuidado. com os degenerado com os degenerado. Obrigado, tá? E aí, tá, tá. E aí, 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 tá. E aí. E aí, tá. E aí, tá. Ó, todo mundo embrazando Peso, peso Todo mundo embrazando junto aqui Porra, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Estamos procurando por ela por conta própria A polícia nunca encontra nada O primo da minha namorada desapareceu há dois meses E a polícia ainda não sabe de nada O que estamos fazendo são sustentrances inúteis Como ele desapareceu? Ele tinha arrumado um emprego de faxineiro e uma boate Em alguns minutos daqui Uma noite ele foi trabalhar, passaram horas E ela desapareceu Uma pessoa de trabalho disser A única funcionária que estava lá, além dela Disse que não viu nada de estranho Terminou um dia Pegou suas coisas e foi pra casa Ainda tá esperando sua mãe, mano? Ah, vai sim, viu? Fica tranquilo Cara, eu vou dentro da polícia Falar com esse cuzão aí Não é barata aí Licença Não entendemos civis dessa hora Minera, volte amanhã Ô, maluco Eu tenho informações, mano Por que perguntei Você tem que trabalhar no turno da noite? Por que você está no turno da noite? De vez em quando Somos designados Não podemos fazer nada Pelo menos Espero que não haja Nenhum mermig Mais complicada Mais complicada Sem assassinados aparecimentos Cada vez que liga Esperando que seja algo simples Como um bíblor dando um problema Que ótimo, policial Você, viu? Ah, tem uma denúncia, cara Não diga a ninguém Para lhe dizer Não diga a ninguém Para lhe dizer isso O que, mano? É o racista De novo? Você é racista, mano? Você está olhando É Acalma-se Vamos matar você Que isso Ah, é o racista de medo Tem que apodrecer Morrer na cadeia Filho da puta Eu não vi Se você 500 Você é novo Isso mesmo Não sai tão tarde Esse bairro está Cheio de degenerados Que isso O que você quer dizer? Quer dizer que existem Idiotas aqui Que estupram Sequestram e matam Garotos Com você Você me entende Agora vai embora Eu mataria agora Por uma cerveja gelada Mano Posso te dar E garotos Para cá Ainda está aberta Eu quero uma cerveja Está fechado Sinto Mano Não sei onde vai ter Mais livro Eu vou olhar aqui Mas acho Nossa O que foi, mano? Maldito desenvolvedor Justo Justo Deu comprar uma bebida? Agora não Parece que essa Máquina de arcade Estão desconectadas Eu tentei Obter um prêmio Mas me namorou Por uma hora Eu não vou desistir É? Isso daí? Gente Estou procurando um livro Vocês viram um livro Largado aí? Ah, que porra Desculpa Você só pode ir até A noira Durante o dia Ah, claro Vai, aqui tem um item Super raro Vai Ouvi dizer que aqui Tem um item super raro Hein, família Vamos que tinha Mas não vim em vão Achei o livro Hein, família Cansou Bom, tentei falar com os caras lá Mas não prestar atenção Deixa eu falar com vocês É, não prestar em nada Ah, isso que eu ia te perguntar Quando você sai ordem Essa noite está sendo muito tranquila As outras vezes não são tranquila Normalmente não são Antes de ontem Tivemos um caso de assalto A mão armada Ontem um cara foi esfaqueado Não muito longe daqui Que isso Vamos voltar lá pro cara Licença, viu? Se não me engano é por aqui Cadê o ratinho? Cadê o ratinho? Cadê o ratinho? Fala senhor, tudo bom? Cara, eu espero que seja O último livro que eu achei, viu? E não é Não é possível que o senhor Onde que o senhor Finifio tanto livro, véi? Caralho A máscara do Homem-Aranha É do Web Esponja Das mochilas, tá ligado? Da escola Eu não olhei aqui no motel, né? Motel Goiás O maluco Não mais virgem Tava pulando aqui O cara discutindo Estão falando Todo esse bairro A única maneira de conseguir Um emprego aqui É ser delinquente Ou uma prostituta O que aconteceu com ele? Estou há vários meses Pedindo emprego Mas nada Não tive sorte Eles se perguntam Em outros bairros Eu pretendo fazer Estou saindo Não só desse bairro Mas dessa cidade Espero nunca mais voltar Eu se lixou Bom, vai lá, mano Vamos, cara Você só precisa De um banho Barbear Você pode conseguir emprego Às vezes, né? Mano, tá forte Ei, parabéns pelo trabalho Entreguei uma coisa No seu mercado Mas não me ligaram Muito por você Ei, mas você não está com medo Você trabalha até tarde Com sequestros de meninas Que estão acontecendo É perigoso O que você sabe Sobre o sequestro Um dos meus vizinhos Desapareceu há dois meses A família foi à polícia Mas não encontraram nada É horrível Mas no momento Estou preocupado Com livros Não é possível, cara Conversei com vocês Cara, será que foram Todos os livros? Não é possível Mano, você viu um livro aí? Ah, pensei que era um livro Mentei no louco Falei que eu olhar aqui, né? Ah Ah, mano Pega essa prateleira Bom, aqui não tem livro Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Pra cá, né Ah, o chat Eu vou voltar pra casa, cara Aqui Pô, todo mundo tem essa van aqui Você que eu tava procurando E Lorena, uma pergunta Seu chefe ainda te contou algo sobre mim? Sim, quem é você? É importante que eu estou investigando Neste bairro, de acordo com a minha investigação Você deve ter cuidado com o seu chefe Por que você diz isso? Ele agir de forma suspeita e fica nervoso Quando está por perto, você deve ter Cuidado, mas a decisão é sua Se você ouviu meu conselho Posso que ir Cara, eu tenho dinheiro aí, ó Dá pra comprar agora o conjunto de sala Casa completa, família Ó Tem mais coisa? Não, casa completa Salvar isso aqui Maravilhoso Botou um chãozinho aqui, né Isso É um lince? É, mas é tão lindinho Número 4 Floppa Aroger Número 3 Floppa Dance Número 2 Floppa Spin Isso Que porra de desenho é esse, mano? Honorable Mention Floppa Escape Número 1 Floppa Explotano Número 2 Floppa Número 2 Número 1 Provação Ah, carai Comprime Haz 첫 Verb Eu não tenho muita roupa com as coisas mais lindas Cara, isso de ter um espelho é muito bom Ter reflexo, parabéns Nem Resident Evil Village tem isso Perfeito, perfeito Adjetivo, vá para o trabalho Adjetivo, vá para o trabalho Adjetivo, salvar sim Ó chuva, véi Cara, eu não achei mais livro Você só vem aqui quando é conveniente, né senhor É o Daniel Ei Lorena Vocês também? Seu nome era Maria Ela era uma mulher doce e boa Ela não iria ser isso Eu também a conheci Sério, eu não sabia Primeiro Fátima, agora é isso Desculpa, eu quero ficar um pouco sozinho Respeito, tem espaço Você senhora Ah, você é novo Sou nosso mercado Muito obrigado Eu não sei se estava ficando perigoso Não saia tão tarde Ah, era assim antes Ah, não As coisas eram muito diferentes aqui Era um bairro De turismo inseguro Mas degenerou muito Ah, oi Amém 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 Vamos lá.